Ai que batista, um fenômeno bilionário. Para muitos, um injustiçado, para outros, um grande enganador. De toda forma, Ai que batista alcançou uma fortuna que nenhum outro brasileiro conseguiu alcançar. Mas de que forma? A qual preço? Para responder estas e outras perguntas, contaremos neste vídeo a história da ascensão de Ai que batista e como ele criou uma fortuna bilionária praticamente do zero. Eich Furken Batista da Silva nasceu em 3 de novembro de 1956 em Governador Valadares, Minas Gerais. Filho do ex-presidente da Vale do Rio Doce e ex-ministro de Minas e Energia, Eliezer Batista, e da alemã Jutta Furken, Eich também tem outros seis irmãos. Devido ao emprego prestigiado do pai, Ai que teve uma juventude confortável. Apesar disso, segundo ele, ainda que o pai fosse bem remunerado, as despesas com os sete filhos faziam com que o dinheiro do executivo não fosse capaz de prover grandes luxos para a família. Ainda, em razão da carreira profissional, Eliezer Batista e a família tiveram uma vida praticamente nômade. Eich passou a infância no Brasil, mas durante a adolescência morou na cidade de Genebra, na Suíça, Düsseldorf, na Alemanha e Bruxelas, na Bélgica. A vida na Europa deu a Eich a oportunidade de se candidatar em uma universidade na Alemanha. E assim, aos 18 anos, ele entrou para o curso de Engenharia Metalúrgica na Universidade Técnica da cidade de Águila. A ideia inicial era que Eich se formasse e seguisse carreira como engenheiro, assim como seu pai. E por conta disso, a família manteve Eich na Alemanha, mesmo voltando ao Brasil na mesma época. Para Eliezer, o investimento na educação do filho seria extremamente importante, e um diploma de uma instituição no exterior seria um grande orgulho. O executivo tinha seguido carreira na Vale do Rio Doce e foi um dos responsáveis por tornar a empresa uma das principais companhias do Brasil, levando os serviços da empresa para todo o mundo. Por conta de sua capacidade como gestor, ele foi convidado para ser ministro de Minas e Energia entre 1951 e 1964, durante o governo João Goulart. Com a deposição de Jango, Eliezer foi demitido da Vale e passou por uma série de companhias privadas no Brasil e no exterior. Porém, voltou à presidência da Vale durante o governo de João Figueiredo em 1979, onde permaneceu até 1986. Por sua atuação na Vale, Eliezer ganhou o apelido de O Engenheiro do Brasil. Enquanto Ike cursava a faculdade, ele começou a descobrir seu lado empreendedor. Apesar de ter uma condição econômica que o permitia viver na Alemanha, Ike percebeu que seus colegas de faculdade tinham uma vida muito mais confortável. E assim, ele logo percebeu que precisaria arrumar um trabalho para ter uma renda extra que lhe permitisse ter um status mais próximo ao dos colegas. Pensando nisso, Ike conseguiu um trabalho como vendedor de seguros de porta em porta. A atividade lhe garantia uma comissão sobre cada apólice vendida e rapidamente se tornou uma fonte de renda interessante. E mais do que isso, a experiência como vendedor deu a ele os primeiros ensinamentos sobre vendas e apresentação de produtos, habilidades que seriam essenciais em sua carreira. Em entrevistas, ele já assumiu que o período foi fundamental em sua trajetória. Assim, em poucos meses, ele se tornou independente dos pais e começou a reunir suas primeiras economias para dar passos ainda maiores. Ainda na Alemanha, Ike descobriu, através de amigos e reportagens, que havia uma febre no Brasil em torno do mercado de ouro e que havia uma grande procura por ouro na Amazônia, em um mercado considerado totalmente selvagem, mas com grande possibilidade de lucro. O mercado era bastante inóspito e pessoas de todo o Brasil tentavam a sorte de encontrar ouro na região, na esperança de ter uma vida melhor. Por conta disso, o ambiente era desorganizado e era praticamente uma corrida entre garimpeiros avulsos, já que não havia nenhuma grande empresa explorando a região. Interessado pela região, Ike decidiu verificar em loco o potencial do local e ficou tão encantado que nunca mais voltou para a universidade. Quando informou ao pai sobre sua volta ao Brasil, ouviu de Eliezer que aquela ideia era literalmente como um diploma de idiota. Na Amazônia, Ike logo percebeu que havia uma enorme oportunidade, não na exploração do ouro, mas sim nas operações de compra e venda. Enquanto as pessoas corriam risco na exploração e na busca pelo ouro, Ike percebeu que era possível comprar o ouro dos garimpeiros e vender para empresas nacionais e estrangeiras. E o que facilitava era o fato de que Ike era fluente em cinco idiomas diferentes. Além de atuar como intermediário, ele também descobriu que as operações eram realizadas em dólar. Porém, a moeda americana tinha duas cotações, a oficial e a paralela, conhecida como black. Como a moeda brasileira era muito instável, várias operações eram realizadas na moeda americana, pois ela tinha maior liquidez e trazia maior segurança para todos os envolvidos. Por conta dessa liquidez, o dólar apresentava valores bem diferentes no chamado câmbio paralelo. Percebendo que o preço dos garimpeiros era bastante inferior ao preço que seria pago pelas empresas, Ike vislumbrou a possibilidade de lucrar bastante se quisesse intermediar essa operação. Porém, sabendo que era possível pagar os garimpeiros com parâmetro no dólar oficial e vender às empresas com o preço do dólar paralelo, Ike descobriu que a atividade poderia ser extremamente lucrativa. Foi assim que ele decidiu colocar suas economias na operação e passou a realizar operações conhecidas como trading, em que ele comprava o ouro por um preço e vendia este ouro por um preço superior para as empresas. As operações de trading eram extremamente lucrativas, principalmente por conta das diferenças entre o preço do dólar oficial e do black, mas não foram nada fáceis. Para realizar as operações em uma escala ainda maior, Ike criou sua primeira empresa, a Altron Auren, aos 21 anos. Além de investir seu próprio capital, Ike também se associou a outros parceiros e ao irmão Werner, reunindo cerca de 500 mil dólares em valores da época. Superticioso, Ike colocou como símbolo da empresa um sol, uma referência ao símbolo do Império Inca. Para ele, o sol Inca era um símbolo de sorte, e é o mesmo símbolo que foi marca registrada de suas empresas nos anos seguintes. Em apenas um ano e meio de operação de ouro, Ike movimentou milhões e embolsou cerca de 6 bilhões de dólares para sua fortuna pessoal. Com o caixa encorpado, Ike passou a adentrar ainda mais o mercado aurífero, e além de realizar operações de trading de ouro e também de diamantes, ele decidiu ir mais a fundo e começou a explorar as minas de ouro na região amazônica, colocando boa parte de sua fortuna na criação de uma estrutura de exploração com máquinas modernas, implementando a primeira planta aurífera aluvial na região, conhecida como Novo Planeta. Ao longo do tempo, as operações de Ike foram se alastrando para várias localidades. Ele se deslocou por várias cidades, entre elas Itaituba, no Pará, Alta Floresta, em Mato Grosso, Novo Astro, no Amapá e Paracatu, em Minas Gerais. Além das dificuldades e da falta de estrutura dos locais em que se estabelecia, Ike tinha de recorrer à sabedoria local para se esquivar das doenças, como a malária, por exemplo. Por conta disso, ele chegava a comer alho cru e tomava uma dose de cachaça para afastar os mosquitos, de acordo com as orientações do povo da região. Mas, além da aventura, da falta de estrutura e dos riscos naturais, Ike também teve de enfrentar e negociar com todo tipo de habitante das localidades em que esteve. Em uma delas, ele chegou a tomar um tiro nas costas, após uma discussão com um garimpeiro. Por sorte, sem grandes lesões. Apesar dos problemas, em pouco tempo, além de conseguir comprar novas minas, Ike também se associou à gigante internacional da mineração Rio Tinto, rendendo mais alguns milhões para seu patrimônio pessoal. Além de ser um negócio inovador, a empreitada demonstrou um traço marcante dos empreendimentos de Ike. Colocar boa parte de sua fortuna em atividades consideradas extremamente arriscadas. Com ele, era tudo ou nada. A nova empreitada foi um sucesso, apesar do risco. Mas trouxe para Ike seus primeiros problemas. Além de ter de enfrentar as lideranças locais da região amazônica, ele também chamou a atenção de seus primeiros críticos. Para muitos, o sucesso da exploração aurífera de Ike estava ligada a uma espécie de instrução dada pelo pai, Eliezer, em relação às áreas exploráveis na Amazônia. Instruções estas que configurariam um mapa de todas as regiões auríferas do país e que seria fruto de seu trabalho na Vale do Rio Doce. Apesar das más línguas, Ike sempre negou qualquer tipo de ajuda do pai na criação e na consolidação da empresa. Corroborando com sua versão dos fatos, há relatos de que Eliezer não concordava com as aventuras do filho e que os dois não tinham uma boa relação na época. O que, inclusive, seria um combustível para o próprio Ike, que gostaria de mostrar ao pai o quão bom ele era. De toda forma, na década de 80, Ike já era um milionário, e pôde dar passos ainda mais ousados, captando também investidores estrangeiros para suas empreitadas. Foi assim que, em 1985, surgiu a TVX Gold, uma empresa de exploração aurífera que contava com o aporte de investidores canadenses. Para consolidar a empresa, Ike passou a exercitar seu forte poder de apresentação de negócios e de persuasão. Além de vender a possibilidade de exploração das minas na Amazônia, ele também prometeu que a empresa conseguiria realizar explorações em outras regiões da América do Sul. Considerando o sucesso de suas empreitadas no Brasil, os investidores canadenses da empresa de mineração Threshold Valley se animaram e, da união com os parceiros, surgiu a TVX, empresa que teria a Ike como seu principal acionista. Nos primeiros anos de operação, a TVX teve uma série de erros e acertos. Considerando que a atividade de exploração de ouro pode ter diversos problemas e entraves, que vão desde sua própria atividade, até mesmo dificuldades com a população local, regras ambientais e com governantes locais, Por conta disso, cada operação era extremamente estudada e até mesmo negócios promissores poderiam ter problemas que inviabilizariam a operação do dia para a noite. Em um destes estudos, Ike foi apresentado a um geólogo que o garantiu que havia uma mina de ouro em pleno deserto do Atacama, no Chile. Conhecida como La Coipa, segundo ele, a mina, além de inexplorada, tinha um enorme potencial. O relato animou Ike, mas havia um problema. A mina tinha mais de 100 diferentes litígios na justiça local. Além de problemas jurídicos, a mina tinha problemas de estrutura e não era possível levar água ou energia elétrica para sua exploração, já que seu entorno era praticamente inabitado. Após prospecção e estudo, os especialistas da TVX acreditaram que a mina de ouro poderia até ter potencial, mas, considerando todos os riscos da operação, ela seria praticamente inviável. Segundo a análise, seriam necessários mais de 10 anos para resolver os entraves jurídicos da mina. Mas Ike não se deu por vencido, e convencido pelo geólogo, decidiu submeter o projeto ao Conselho de Administração da empresa. Porém, diante do parecer dos técnicos da empresa, o Conselho decidiu não prosseguir com a ideia. Ainda assim, se Ike quisesse, ele poderia explorar a mina por conta própria, desde que assumisse o risco integral da operação, ou seja, teria que tocar o projeto por sua conta e risco. Com a negativa, Ike mais uma vez reuniu boa parte de sua fortuna pessoal e decidiu encarar os riscos. Após reunir cerca de 58 milhões de dólares, sendo parte do próprio bolso, parte emprestada em um empréstimo a vencer em um curto prazo, e uma parte da reunião de investidores chilenos e do próprio geólogo que havia lhe apresentado a mina, Ike comprou os direitos da mina de La Coipa e reuniu um time de advogados e encarregados para desembarassar os problemas da mina chilena. De forma impressionante, em apenas seis meses, Ike e seus comandados conseguiram não só resolver os problemas, após uma série de acordos judiciais, como também colocaram a operação da mina para funcionar. Para tocar a operação, foi necessário criar uma logística para fornecer água e energia elétrica, que era fornecida por uma estrutura que estava a mais de 150 quilômetros de distância da mina. Com os problemas resolvidos, a mina de La Coipa se mostrou um enorme acerto. Além do potencial exploratório previsto, a mina poderia gerar mais ouro do que o esperado, o que na prática representaria cifras bilionárias nos anos seguintes. E por conta disso, a própria TVX decidiu comprar a parte de Ike na mina, fazendo com que o brasileiro aumentasse sua participação na empresa e se tornasse também seu presidente executivo. O êxito na operação de La Coipa consolidou o método de negócios que Ike passaria a implementar em todos os seus empreendimentos posteriores, que ele batizou Divisão 360 Graus. Segundo ele, a metodologia é uma bússola que norteia as ações e permite que cada empresa seja uma peça em um grande mosaico integrado. Nela, todos os pontos relativos ao negócio são analisados individualmente naquilo que ele gosta de chamar de engenharias. Estas engenharias devem contemplar igualmente todos os elementos envolvidos, como pessoas, finanças e as áreas jurídica, política, logística, ambiental, social, saúde, segurança e a própria engenharia. Todas essas engenharias devem ser norteadas por princípios que vão fazer com que as coisas aconteçam. Dentro destes princípios estão as análises de todos os elementos humanos envolvidos e a necessidade de se dividir parte dos ganhos com os envolvidos, para que eles se mantenham sempre motivados. Além disso, tudo deve ser feito visando sempre alcançar o melhor resultado possível, naquilo que Ike gosta de chamar de Estado da Arte. Por conta dessa visão, Ike passou também a criar empresas que fornecessem suporte para suas próprias empresas. No caso da mina de La Coipa, ele criou a AMX, a empresa responsável por levar água até a mina. Dessa forma, a TVX pagaria pelo serviço prestado por sua nova empresa. E ele criaria um negócio para alimentar outro negócio que ele também fazia parte. Anos depois, ele continuou fazendo esse mesmo expediente em suas empreitadas. No caso de La Coipa, apesar de ser considerada um enorme sucesso, a mina tinha outros novos problemas. Dada a dificuldade de sua exploração, o projeto custaria mais de 300 milhões de dólares. E a TVX teve de vender parte do projeto para outra empresa canadense que tivesse um know-how maior para explorar devidamente a região. Ainda assim, a descoberta e o êxito da operação na mina de La Coipa fizeram com que Ike se tornasse o preferido dos investidores canadenses, que passaram a dar autonomia para que o brasileiro tocasse outros projetos mundo afora. Dessa maneira, a empresa investiu em diversas minas de ouro, prata e míquel em várias localidades no Brasil e no mundo. Chamando a atenção do mercado financeiro, a TVX abriu seu capital na Bolsa de Toronto em 1991 e Ike se tornou uma espécie de ícone da Bay Street, uma espécie de Wall Street canadense. Com o IPO, Ike se tornou multimilionário e no auge da TVX, ainda nos anos 90, o valor das ações da companhia chegaram ao incrível patamar de 722 dólares por ação. O feito fez com que o Mr. Batista, como era conhecido internacionalmente, chegasse ao topo do mundo dos negócios e ganhasse o respeito do mercado financeiro canadense. Além de jovem e extremamente bem-sucedido, Ike começou a ter uma vida repleta de luxo e atividades incomuns, e aos poucos se tornou uma espécie de celebridade também no Brasil. Extremamente competitivo, Ike passou a praticar corrida de lanchas e logo se tornou campeão internacional da atividade, batendo inclusive um recorde mundial de velocidade. O número de sua lancha, 63, passou a ser seu número da sorte. Dali em diante, Ike adotaria o número em praticamente todas as suas empreitadas. A superdição era tão grande que até operações financeiras continham no final 63 centavos, em referência ao número. Até mesmo compra e venda de ações eram feitas desde que terminassem com 63 depois da vírgula. Além do número e do sol, que é o símbolo de suas empresas, Ike também reunia diversos artefatos e itens de superdição de diversos locais e origens pelo mundo. Seu interesse pelo místico é tão grande que ele acumula objetos de diversas correntes e também aplica as orientações para seu comportamento e vida pessoal. Até mesmo a disposição de seus móveis e objetos é influenciada pela superdição, no caso, o Feng Shui, que vem da cultura chinesa. Outra superdição de Ike foi a adoção da letra X em todos os empreendimentos. Segundo ele, o X é uma referência ao fator de multiplicação e que, portanto, seria uma forma de atrair o crescimento para suas empresas. Porém, as más línguas dizem que a escolha da letra X, na verdade, era uma referência direta à TVX Gold, empresa que ele participava. De todo modo, além de hábitos extravagantes, Ike também passou a criar novas empresas. Entre elas, a fabricante de jips JPX, uma tentativa de criar uma montadora de automóveis no Brasil e uma empresa de entregas para concorrer com os correios. Porém, as duas iniciativas não vingaram e duraram poucos anos. Ainda assim, não foi pela fortuna ou pelas extravagâncias que Ike ficou conhecido no Brasil. O que fez com que ele fosse realmente conhecido no país foi o fato de ter se casado em 1991 com a modelo Luma de Oliveira, então considerada um dos maiores símbolos sexuais do Brasil. Por Luma, Ike terminou noivado com a socialite Patrícia Leal e logo, além de se casar com a modelo, com ela ele também se tornou o pai de seu primeiro filho, Thor, que nasceu meses depois da união. Além de Thor, Ike também teve outro filho com Luma, Olin Batista, que nasceu em 1995. Por conta do relacionamento, Ike ficou conhecido nacionalmente como marido milionário da Luma de Oliveira, fato que, de certo modo, o incomodava. Para completar, Ike se envolveu em diversas polêmicas por conta da esposa. Em uma delas, já na década de 2000, Ike tentou, sem sucesso, comprar um biquíni usado pela esposa no programa Domingão do Faustão. O biquíni havia sido leiloado e comprado pelo empresário do entretenimento adulto, Oscar Maroni. Por conta do fato, Ike foi motivo de piada em rede nacional. Enquanto Ike se tornava uma celebridade nacional por diversos motivos, seus negócios começavam a balançar. Além do fracasso de suas iniciativas pessoais, suas apostas no comando da TVX iam de mal a pior. Depois do sucesso com a mina de La Coipa, Ike se especializou em apostar em minas que tivessem alto risco de exploração, principalmente por conta de embaraços com a população de suas localidades. Apesar de ter colocado a TVX entre as dez maiores mineradoras das Américas, ele tentou colocar a empresa entre o top 6 e, para isso, anunciou um ousado plano de expansão mundial em 1995. Com uma expectativa ousada, Ike criou uma projeção para o mercado de que a TVX valeria cerca de US$ 3 bilhões em 1998. A euforia fez com que o mercado triplicasse o preço das ações da TVX, alcançando US$ 722 por ação. Após ter realizado operações em todos os continentes, Ike decidiu apostar em minas na Rússia e na República Tcheca, porém não teve êxito nas operações, amargando prejuízos para a TVX. Para completar, Ike colocou em risco a empresa mais uma vez quando decidiu apostar em um complexo de minas na Grécia, chamadas de Cassandra. As minas estavam em um entorno que continha um sítio arqueológico e estava em uma região de floresta nativa. Apesar do enorme potencial das reservas locais, os habitantes da região conseguiram barrar as operações da TVX, após conquistarem o apoio das novas lideranças políticas do país. O movimento fez com que as licenças de exploração da empresa fossem barradas integralmente. Sem ter a quem recorrer, a TVX ficou com as minas estagnadas e amargou o prejuízo da operação. Por fim, enquanto as estimativas de Ike diziam que a empresa iria se supervalorizar no final do século, a cotação do ouro começou a cair vertiginosamente e a valorização da empresa degringolou. Diante do cenário de repetidos prejuízos e desvalorização do ouro, os executivos da TVX decidiram se juntar e destituir Ike do cargo de presidente da empresa. Na época de sua saída, cada ação da TVX estava valendo apenas 27 centavos de dólar. Acoado, Ike foi afastado das operações da empresa e poucos anos depois decidiu vender suas operações para a mineradora canadense Kim Ross. Segundo ele, os erros ocorridos na TVX ocorreram por uma série de erros dos geólogos, que apresentavam números e previsões que jamais se concretizaram. Porém, alguns de seus críticos afirmam que, na realidade, Ike era um grande idealizador de projetos, mas um péssimo executor. As sucessivas derrotas abalaram profundamente a moral de Ike, mas, ainda assim, sua conta bancária estava encorpada. Com o valor da venda das ações da TVX, Ike conseguiu alcançar seu primeiro bilhão, segundo ele mesmo. Segundo os críticos, na época, sua fortuna era, na verdade, de cerca de 100 milhões de dólares. Porém, oficialmente, a venda de suas ações da TVX em 2001 foi registrada como sendo de 875 milhões de dólares. Ainda assim, há dúvidas se ele conseguiu receber integralmente este valor. De todo modo, a marca era uma chancela para Ike como empresário, e também fez com que sua relação com seu pai se tornasse menos conflituosa. Após diversas aventuras, Eliezer, ou simplesmente, Opape, reconheceu o potencial do filho. E após ter deixado a Vale do Rio Doce, que anos depois foi privatizada, o engenheiro passou a ajudar o filho em novas empreitadas. As novas empreitadas de Ike estariam, a partir dali, todas sob o guarda-chuva de sua holding, a EBX, referência ao seu nome, com o acréscimo da letra X. E, de modo geral, a ideia de Ike era mostrar para o Brasil de que ele era muito mais do que o marido da Luma de Oliveira. Com o auxílio do pai, Ike vislumbrou novas oportunidades, desta vez, no setor de infraestrutura. E, para isso, ele decidiu investir no setor, naquilo que seria o embrião da MPX, sua empresa de energia. Enquanto o Brasil começou a sofrer sérios problemas de abastecimento e fornecimento de energia, durante o final do governo FHC, Eliezer alertou Ike sobre as possibilidades de ganho nas obras de infraestrutura para o governo. Como o Brasil não tinha estrutura suficiente para garantir o fornecimento de energia elétrica para todo o país, seriam necessárias obras emergenciais em todo o território para que não ocorressem interrupções abruptas de energia, como já havia ocorrido durante o chamado apagão. Por conta disso, Ike decidiu se dedicar à construção de uma usina termoelétrica, que seria vendida para uma unidade da federação e, para isso, precisaria encontrar um cliente para o projeto. Na época, começo dos anos 2000, Ike já tinha uma rede de contatos importantes no mundo político. Devido às suas operações de mineração no estado do Mato Grosso do Sul, Ike se aproximou do político Delcídio do Amaral, que foi ministro de Minas e Energia durante o governo Itamar Franco e que era fortemente ligado ao PSDB. Ao mesmo tempo, ele também estabeleceu relações com o ex-presidente José Sarney, que era senador pelo estado do Amapá desde 1991. Para completar, seu pai tinha um trânsito muito grande com o então governador do Ceará, Tasso Gerensati, filiado ao PSDB. Com a ajuda dos padrinhos políticos, Ike conseguiu a autorização para construir uma termoelétrica no Ceará, em um projeto que firmou um contrato de distribuição de energia e gás para o país e para a Petrobras. Para conseguir a obra, Ike fez um voluptuoso empréstimo, totalizando cerca de 100 milhões de dólares para a construção da usina. Mesmo assim, após fechado o contrato, Ike conseguiu não só pagar o empréstimo, como também conseguiu uma enorme lucratividade durante a operação e um contrato longo com a Petrobras. Pelo contrato, além de prestar um serviço para a população, a usina também daria lucro para a empresa de Ike, posteriormente conhecida como MPX. A empreitada abria a porta para novas obras de infraestrutura no país feitas pela MPX nos anos seguintes. Mas, nem tudo foram flores. Durante o lançamento da usina, conhecida como Termo Ceará, Luma de Oliveira compareceu com um vestido curto e esvoaçante, que esteve em constante movimento devido ao vento no momento da inauguração da usina, o que fez a alegria dos fotógrafos. Por conta do fato, a mulher do empresário acabou roubando a cena e a obra ficou popularmente conhecida como Termo Luma. Para completar o desconforto de Ike, Luma de Oliveira assinaria sem o seu consentimento um contrato para posar lua para a revista Playboy. O contrato renderia cerca de 200 mil reais na época para modelo. Porém, se o casamento de Ike era tumultuado pelas aparições de Luma, os negócios de Ike Batista iam de vento em pulpa. Além do sucesso no setor de infraestrutura com a MPX, Ike também continuava comprando e vendendo minas de ouro, carvão, diamantes e metais em todo o mundo e principalmente no Brasil, dando origem anos depois a outra empresa de seu grupo, desta vez a MMX, o braço de mineração da Holding EBX. Nesse cenário auspicioso, um evento particular mudaria toda a trajetória de Ike a partir do final do ano de 2002. Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, havia um cenário totalmente incerto a respeito do ambiente de negócios no Brasil. Historicamente contrário aos empresários e ao mercado financeiro, Lula foi sempre conhecido como um candidato de esquerda contrário ao sistema capitalista vigente. Por conta disso, sua eleição sinalizava ao mercado financeiro que o Brasil se tornaria um ambiente hostil para negócios e, por conta disso, houve um momento de extrema tensão. Além de causar medo nos investidores, a eleição de Lula poderia significar um ambiente de negócios totalmente diferente do que havia até então, o que assustava até mesmo os mais otimistas. Porém, tudo mudou quando Lula divulgou a chamada Carta ao Povo Brasileiro, em que ele se comprometia a seguir as matrizes econômicas já estabelecidas no Brasil e manter o projeto macroeconômico vigente com controle fiscal e câmbio flutuante. A carta acalmou o ânimo dos investidores e a atuação do então ministro da Fazenda Antônio Palocci, figura bem relacionada no mercado financeiro, fez com que surgissem novas expectativas acerca do ambiente de negócios no país. Na mesma época, começaram a surgir rumores de que o Partido dos Trabalhadores, que assumia o poder, teria uma política voltada especialmente para empresários que tivessem potencial para realizar obras estruturantes no país e, ao mesmo tempo, fossem capaz de gerar empregos em massa, principalmente para as camadas mais populares. Esses rumores apontavam para a possibilidade da existência de um grupo de empresários chamados coloquialmente de empresários do PT. Nomes que seriam favorecidos diretamente pelo governo com concessões de empréstimos via BNDES e também com a edição de normas, leis e regulamentações que fossem do interesse deste contingente. Nesse cenário, segundo a autora Malu Gaspar, no livro Tudo ou Nada Ike Batista e a Verdadeira História do Grupo X, Ike viu neste rumo a grande chance de mudar sua vida. A chance de sedimentar o grupo EBX como a grande empresa do Brasil. Ainda, segundo a autora, Ike teria perguntado a amigos como faço para me tornar um empresário do PT? Para Malu Gaspar, desde então, os movimentos de Ike foram convergentes no sentido de se aliar ao Partido dos Trabalhadores para conseguir benesses que viabilizassem seus projetos. De fato, Ike fez uma série de movimentos que dão base às afirmações da autora. Em um primeiro momento, para se aproximar do PT, Ike recorreu a um antigo amigo, Delcídio do Amaral, então senador eleito pelo partido. O novo senador, que tinha boa interlocução com membros do PSDB, havia se filiado oficialmente pelo PT e, após ter sido eleito, poderia ser a primeira ponte entre Ike e o partido. Segundo relatos, Delcídio relatou a Ike que o PT havia contraído uma série de dívidas em razão da campanha presidencial de 2002 e que, por conta disso, o partido precisaria de doações para fechar as contas do pleito. Diante da oportunidade, Ike se prontificou a fazer uma doação para a campanha. Porém, em razão de seus negócios, Ike estava impedido de doar dinheiro de seu próprio bolso para o PT. O jeito foi pedir a esposa Luma de Oliveira que doasse o dinheiro de seu próprio patrimônio. O que de fato aconteceu. E o valor foi exatamente o mesmo do cachê que ela havia recebido da revista Playboy. Apesar do agrado, a figura de Ike não era nem de longe a mais querida no Partido dos Trabalhadores. Boa parte dos membros do partido acreditava que Ike era tudo aquilo que a sigla combatia, o que de fato era verdade, já que Ike era um grande capitalista. Já outros membros acreditavam que Ike era um vendedor de ilusões e que sua riqueza havia sido construída através de promessas mirabolantes. Dentre estes membros estava o próprio Lula, que acreditava que Ike não era muito diferente de um especulador. Inclusive, nos primeiros encontros entre Ike e Lula, o ex-presidente teria afirmado a interlocutores que não tinha paciência para o empresário, que só queria apresentar uma série de mapas para ele. De qualquer maneira, a aproximação de Ike junto aos políticos da época era um fato notório. Além do investimento junto ao PT, Ike também se aproximou de outros políticos, desenvolvendo laços de amizade com eles. Os principais deles foram os então eleitos governador de Minas Aécio Neves e o senador do Rio Sérgio Cabral. Ambos teriam sido apresentados a Ike pelo apresentador Luciano Huck, amigo em comum de todas as partes. Dali em diante, Ike seria visto recorrentemente com os políticos e, além das aparições oficiais, há relatos de que a relação do empresário, principalmente com Sérgio Cabral, foi muito mais do que uma pequena simpatia. Nos anos seguintes, Ike emprestou por diversas vezes seu jatinho particular para o então senador e depois governador fazer viagens pessoais. No campo eleitoral, Ike também passou a financiar campanhas em esfera estadual de políticos próximos. Além das relações políticas, os negócios de Ike também estavam a pleno vapor. Em 2003, ele comprou a mina de ouro de Amapari no estado do Amapá por 18 milhões de dólares e, apenas sete meses depois, ele vendeu a operação para a multinacional Gold Corp por 161 milhões de dólares. A operação conferiu ao empresário uma reputação de ter uma espécie de toque de midas e fez com que ele chamasse a atenção do mercado em geral por conta de suas novas aquisições no ramo minerário. Em 2004, ele adquiriu a mina brasileira de níquel conhecida como Canico por 50 milhões de dólares. Um ano depois, ele vendeu a mesma mina por 80 milhões de dólares. Em 2005, mais uma vitória. Além dos lucros já obtidos com a TermoLuma, Icke embolsou mais 50 milhões de dólares com a venda de sua parte da usina para a Petrobras. A força de Icke no mercado minerário era tão grande que ele decidiu reunir boa parte das atividades em uma nova empresa, a MMX. Devido ao seu histórico vitorioso, Icke decidiu financiar a MMX com capital de investidores e realizou a abertura de capital da empresa na Bolsa de Valores em 2006. A operação fez com que a empresa captasse 500 milhões de dólares em um dos maiores IPOs da história do Brasil. Além de uma vida financeira agitada, a vida pessoal de Icke também não estava morda. Em 2004, ele terminou seu casamento com Luma de Oliveira sob suspeitas de ter sido traído pela ex-esposa. Ainda assim, ele continuava com suas extravagâncias. Em 2006, ele bateu o recorde mundial de corrida de lanchas no trecho Rio Santos. No mesmo ano, ele também abriu um restaurante de comida chinesa no Rio de Janeiro, baseado em seu restaurante favorito em Nova York. Por aqui, além de replicar o restaurante americano, ele também trouxe um dos chefes de cozinha do restaurante, batizando o empreendimento com o nome do chefe, Mr. Lan. O empreendimento existe até hoje, apesar de ser considerado deficitário desde sua criação. E uma de suas funções é servir aos caprichos do dono. Para tocar as empresas do grupo EBX, Ike começou a recrutar os melhores profissionais do mercado, oferecendo bonificações agressivas e salários extremamente interessantes. E após ter sucesso em atividades nos setores de energia e mineração, Ike decidiu criar duas novas empresas em 2007, a OGX de óleo e gás e a LLX de logística. Para comandar a holding, Ike contratou um ex-executivo da Petrobras, Rodolfo Landin. O carioca havia sido funcionário de carreira da estatal durante décadas e estava disponível no mercado. Porém, antes de fechar com Ike, ele havia sido contratado pelo grupo Pão de Açúcar, mas acabou deixando o grupo para se tornar um dos principais executivos do grupo EBX. Em pouco tempo, Landin seria chamado por Ike de CEOzão do grupo, principalmente por seus grandes feitos como gestor da holding. Segundo a escritora Malu Gaspar, além de sua capacidade profissional, outro fator que foi fundamental para a contratação de Landin foi a sua amizade com a então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. Relação que seria importante para o grupo, como de fato foi nos anos posteriores. A petroleira OGX era até então uma startup, com o intuito de em poucos anos explorar áreas petrolíferas que não haviam sido aproveitadas pela Petrobras e também fazer frente à estatal na exploração de outros recursos como por exemplo o pré-sal, reserva que havia sido recém-descoberta. Para comandar a OGX, Ike contratou diversos membros egressos da Petrobras, se destacando o geólogo Paulo Mendoza, que seria apelidado pelo empresário de Dr. Oil ou Dr. Óleo. Mendonça seria um dos principais executivos da empresa nos anos seguintes, sendo o responsável pelas previsões da empresa, que prometia entregar ao mercado uma quantidade nunca vista de petróleo nos anos seguintes. Com um time cada vez mais encorpado, Ike não poupava adjetivos para descrever a si mesmo e seus empreendimentos. não foram poucas as vezes que ele foi acusado de manipular o mercado por conta de suas entrevistas em que destacava o potencial de suas empresas. Nesse ambiente, Ike se tornou figurinha carimbada nos noticiários e nas revistas, se tornando uma espécie de celebridade nacional. Para muitos, Ike simbolizava a figura do self-made man, um homem que construiu sua fortuna do zero. Alguns até o consideravam um visionário. Com esta aura especial, Ike conseguiu convencer o mercado financeiro sob suas previsões para as empresas do grupo EBX. Assim, em 2007, ele conseguiu abrir o capital da MPX na Bovespa, capitalizando 1,1 bilhão de dólares para sua empresa de energia. No mesmo ano, ele também anunciou a venda de parte da OGX para um grupo de investidores por cerca de 1,3 bilhão de dólares. O dinheiro seria usado para comprar 21 blocos exploratórios de petróleo nas licitações da Agência Nacional de Petróleo. Completando o rol de empreendimentos, Ike anunciou a criação do Superporto do Açú, uma mega obra que seria responsável pela criação do maior porto do Brasil. Uma obra capaz de comportar os maiores navios de carga do mundo. Na teoria, a obra representaria um salto exponencial na capacidade logística do país. Porém, havia um problema. A região era totalmente afastada e não havia uma estrada com condições para suprir a demanda do porto. Mesmo assim, Ike apostava boa parte de suas fichas no porto e teve apoio anos depois de investidores da chinesa Wisco, que aportaram alguns bilhões para a construção do empreendimento, que só ficou pronto em 2014. Ainda naquele ano, Ike começou a construir em torno de si uma nova faceta, a de benfeitor. Além das iniciativas empresariais, Ike passou a fazer uma série de obras e iniciativas em prol da cidade do Rio de Janeiro, cidade que ele adotaria como residência e sede de suas empresas. O empresário foi um dos grandes patrocinadores da cidade, principalmente na candidatura do Rio para receber as Olimpíadas de 2016. Ele até mesmo cedeu seu jatinho para o governador Sérgio Cabral acompanhar a confirmação do Rio como sede olímpica, fato que foi descoberto pela imprensa e revelou a grande proximidade entre os dois. Para preparar a cidade, Ike investiu milhões no tratamento de despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas e também doou dinheiro para a construção de unidades de polícia pacificadora, as chamadas UPPs nas favelas cariocas. As iniciativas receberam visões mistas. Para muitos, era apenas uma forma do empresário se promover. Para outros, era uma forma de agradar os políticos. Além das obras, ele também lançou o Pink Fleet, um iate de 35 milhões de reais que faria passeios pela Baía de Guanabara. O empreendimento seria uma atração turística para a cidade. A filantropia também foi marcante no período e há relatos de que Icke tenha destinado mais de 250 milhões de reais para obras e instituições de caridade. Se tornando cada vez uma figura onipresente no cenário nacional, Icke aparecia cada vez mais envaidecido e afirmou em 2008 que seria o homem mais rico do mundo cerca de 5 anos depois e seu caminho estava sendo construído em velocidade meteórica. No mesmo ano, Icke vendeu parte da sua mineradora a MMX para a Anglo-América por cerca de 5,5 bilhões de dólares. Segundo ele, sua fortuna na época já era de 16,6 bilhões de dólares o que o faria o homem mais rico do Brasil. Porém, a revista Forbes afirmou que sua fortuna era de 6,6 bilhões de dólares fato que enfureceu o empresário. Ainda que houvesse uma discrepância entre os fatos e os números ditos por Icke em 2008 a OGX conseguiu captar 4,1 bilhões de dólares após ter feito seu IPO na Bolsa de Valores. Na mesma época a sua empresa de logística a LLX também abriu seu capital arrecadando mais alguns milhões para o Grupo X. E o empresário parecia não ter limites criando na mesma época a REX empresa no setor imobiliário. Através dela Icke comprou o tradicional até o Glória Cartão Postal do Rio de Janeiro. A ideia do empresário era revitalizar o hotel e revendê-lo em alguns anos. Em 2009 veio outra empresa a OSX criada para a indústria naval. Na prática a OSX seria a empresa responsável por construir as plataformas da petrolífera OGX complementando a ideia da visão 360 graus e a criação de uma sinergia em todo o grupo. Com todo o sucesso a seus pés Icke começava a cair nas graças do mercado e também dos políticos mais especificamente do Partido dos Trabalhadores. Após ter conseguido uma série de empréstimos junto ao BNDES Icke se aproximava cada vez mais dos políticos do partido e também tinha relações com vários políticos pelo Brasil. Mas segundo a escritora Malu Gaspar Icke ao longo dos anos tinha como grande objetivo se aproximar do então presidente Lula. E no final daquela década Icke conseguiu ir de desprezado por Lula a figura admirada pelo então presidente. Para agradar o político Icke foi um dos maiores financiadores do filme Lula o Filho do Brasil. Antes visto como um simples idealizador Icke passou a ser visto como um realizador e parecia alguém que tinha uma visão para o país como um todo. o que agradava muito o ex-presidente. Em meio a esse tempo Icke também conquistou uma aliada importante Dilma Rousseff que daria uma espécie de suporte à sua figura. Daquela maneira Icke se consolidava como uma figura mista uma espécie de empresário que prosperava ao lado do governo desenvolvendo a infraestrutura do país e ganhando muito dinheiro com isso. Por conta dessa miscelânea Icke chegou a ser chamado de Icke Xiaoping em alusão ao antigo mandatário chinês Deng Xiaoping responsável pela abertura econômica que fez com que o governo comunista chinês pudesse ter um salto econômico sem deixar sua estrutura comunista de lado. Ainda que Icke não fosse comunista a amálgama do empresário com o Estado brasileiro fazia com que a alusão fosse relevante. Até mesmo uma capa da revista Veja foi publicada em 2012 com uma montagem usando esta alusão. Para as eleições de 2010 Icke continuou com seu expediente de financiar políticos. Curiosamente ele distribuiu a mesma quantia para os principais candidatos José Serra Dilma e Marina Silva. Segundo ele isso se devia ao fato de ser apolítico e também por conta disso ele também doou para políticos em esferas estaduais. De toda forma o ano de 2010 foi um ano importante para Icke. Além de ver sua aliada Dilma Rousseff eleita presidente do Brasil ele conseguiu seu maior feito até então ocupar o posto de oitavo homem mais rico do mundo na lista da revista Forbes. Em poucos meses Icke consolidaria uma fortuna de 28.8 bilhões de dólares a maior fortuna já atingida por um brasileiro. O empresário estava com tudo e era literalmente um empresário do PT. Porém a partir dali tudo começaria a mudar na vida do Magnata. Começaria a queda de Icke Batista e a derrocada do Império X. Falência corrupção lava jato e muitos outros pontos que contaremos em um próximo vídeo. Esse vídeo foi baseado na obra de Malu Gaspar Tudo ou Nada Icke Batista e a verdadeira história do Grupo X. E foi um pedido de nossos inscritos Rafael Oliveira Sr. Dark Benjamin Alves e Jorge Luiz Rezende E é mais um conteúdo gratuito que você encontra em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.